Olá queridos, tudo bem com vocês? Tô de volta aqui no canal, primeiro vídeo de 2022, janeiro de 2022 Tô trazendo um passo a passo Hoje eu não vou aparecer porque vídeos de passo a passo geralmente são muito cheios de detalhes Então quero fazer um vídeo no tamanho, no formato menor possível pra vocês Tá bom? Tava morrendo de saudade de vocês E hoje eu vou começar com o que? Com o tassel? Sim, porque nós vamos ter muitas novidades Eu tô preparando vídeos pra vocês de passo a passo, de artesanato pra quem gosta Vamos ter vídeos de beleza, enfim, como a gente sempre teve aqui, né? Vídeo de tudo, um pouquinho do que eu sei fazer, eu passo pra vocês E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o tassel porque a gente tem, como eu disse, vídeos aí pra vir Que nós vamos usar o tassel, então eu já vou deixar o vídeo do passo a passo pra vocês Com algumas ideias E antes da gente começar, o que a gente vai precisar pra fazer esse tassel? Linhas, tá? No caso aqui, ó Qualquer tipo de linha que você quiser usar, dá certo Eu tenho essa aqui, essa linha de algodão Que foi a que eu usei pra fazer o tassel dessa manta aqui Linda, maravilhosa Que fica no meu sofá, tá? Então eu usei, é... Coloquei uma pérola aqui com detalhe, tá bom? E você pode usar uma linha mais fina, como eu usei aqui pra esse tassel aqui também, ó Tá vendo? Até com um fiozinho aqui, que depois eu tiro Ó, também coloquei uma pérola e deixei essa linha aqui Porque essa linha a gente utiliza pra amarrar, fazer finalização Enfim, tá bom? Você pode usar o barbante Aqui eu usei só pra vocês terem uma ideia Eu fiz um formato de chaveiro Eu tinha esse mosquetão aqui em casa De uma alça de bolsa Eu só coloquei pra dar ideia Mas existem mosquetões que você pode comprar Com essa argola aqui menor, própria pra chaveiro Tá bom? E aqui eu vou envolver e vou usar como um chaveiro pra mim E você pode usar também os fios de malha Esse daqui que eu tenho, ele é um pouquinho mais fino E eu utilizei aqui Um detalhe, ó Que eu tinha aqui em casa Esse... Aterfato com pérolas aqui Você compra em armarinhos Tá bom? Então são ideias que você pode estar Colocando no seu tassel pra deixar ele mais bonito Porque o tassel, ele é muito versátil Você pode usar em bolsas Você pode fazer um chaveiro Você pode usar em manta de sofá Como eu mostrei aqui pra vocês Almofadas Pendedor de cortina Enfim, tem várias ideias E várias formas de usar Que a gente pode estar utilizando tassel Eu acho muito bonito, muito lindo E o legal é que é muito fácil de fazer O que você vai precisar? Vamos chegar de blá 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 Linhas Da sua preferência Que você quiser Tá bom? Vou tirar os tasséis daqui Você vai precisar do quê? De uma agulha de crochê Ou uma agulha de tapeceiro Vai da sua preferência Que você tiver em casa Vai funcionar do mesmo jeito Eu utilizo os dois Quando não tem um Eu utilizo o outro Aí Pra quem quiser comprar Esse tipo de agulha aqui Eu vou estar deixando o link Tá bom? Da Amazon Meu link da Amazon Pra você estar comprando Tem kits lá Com preço bem legal Pra vocês Com cabo emborrachado E o melhor Além de ser mais confortável Pra usar Ele está com preço Muito bom pra vocês Vocês vão precisar de tesoura Essa daqui também Eu tenho o link da Amazon Muita gente me pergunta Por que eu estou falando? Porque muita gente me pergunta Onde eu compro as coisas Então Vou deixar o link No box de descrição Pra vocês Tá como Tesoura pássaro Tá? Ela é bem afiadinha Eu uso até pra fazer Sua manancelha Além dos artesanatos Enfim Você vai precisar De um papelão Firme Ou uma capinha de CD Como eu tenho aqui Pra mostrar pra vocês Pra gente poder Tá fazendo o tassel Né? E Você usa o que você quiser E o tamanho Que você desejar No caso aqui O CD Ele tem É Aproximadamente Doze centímetros Né? Deixa eu ver aqui Esse É Doze centímetros Tá? De comprimento Mas você pode fazer Com dez Você pode fazer Se quiser Um pouco maior Vai da sua preferência E eu acho Que esse tamanho É um tamanho Excelente Né? Porque Para as coisas Que no caso Eu estou propondo Eu fazer aqui E Bora começar então Porque é muito simples E muito rápido Eu já falei bastante Eu vou começar Com Deixa eu tirar aqui As coisas daqui Eu vou começar Com essa linha De algodão Que eu tenho Tá? Essas linhas Que eu tenho aqui São restos de linhas Que eu ganhei Então eu não sei O nome das linhas Se alguém me perguntar Tá bom? Com exceção Dessa daqui Que eu acho Que eu tenho No canal É Vídeo de suplá Um suplá azul Com brilho Então Eu provavelmente Tenha o nome Dessa linha Se você quiser saber E eu vou deixar O link também Do vídeo Passa a passo Do suplá Com essa linha Aqui no canal Tá bom? Então bora Começar O que a gente vai fazer? Vai pegar o CD Né? Ponta pra baixo Você vai enrolar Eu costumo enrolar Umas de 35 a 40 vezes Dependendo do Da espessura da linha Se a linha for muito grossa No caso aqui Vocês podem observar Que o Que a linha Né? Esse fio de malha aqui É Ficou um pouquinho grosso Além daquilo que eu Que eu gosto, né? Então poderia ter colocado Menos voltas Então tipo assim É bom a gente Errar pra poder Depois melhorar Né? Pra que saia do jeito Que a gente quer Mas nesses casos aqui Eu enrolei 40 vezes Esse aqui azul E esse um pouquinho mais Porque o fio Ele é muito fino Então Foram por volta De umas 50 vezes Aqui, tá? Vai da sua Da sua preferência Então a gente vai fazer isso Tá? Sem segredo Enrola aí Bom Nesse caso aqui Eu enrolei 50 vezes Porque é uma linha Fina É Ela não é muito grossa E também não é muito fina Né? Então Eu Vi que essa quantidade Aqui é uma quantidade boa A gente vai cortar aqui Reserva isso aqui de lado Vamos pegar A agulha de tapeceiro Tá? Vamos colocar a linha aqui Deixa eu cortar Um tamanho Legal que depois dê pra mim Amarrar Não faz muito curto Tá, gente? Porque se vocês forem amarrar Numa almofada Numa manta Por exemplo Você vai precisar de Reserva de linha Então Melhor mais do que menos Pra amarrar Ou fazer algum detalhe Que você queira fazer Tá? Que no caso aqui da manta Por exemplo É Deixa eu mostrar Antes de De fazer aqui No caso da manta Eu fiz um detalhe Aqui Eu amarrei Deixa eu ver Se dá pra mostrar melhor Eu amarrei E fiz correntinha Aqui Né? Depois amarrei Na manta Então dá pra você Fazer isso também Então Você tem que deixar Um espaço Essa parte Você pode Cortar aqui embaixo Antes ou depois Vai da sua preferência Também E como você achar Melhor Então a gente vai passar Aqui Agulha de tapeceiro Tá? Deixa eu puxar O fio aqui Eu passo Umas três vezes Pra ficar Bem Bem firme Uma Duas Beleza? Então é isso Eu passei aqui Deixa eu tirar essa ponta Que foi pra baixo Isso Eu passei aqui por Três vezes Né? E vou tirar Do CD Tá? Então é aquilo Que eu falei Você pode cortar Já aqui Ó Com a tesoura E depois amarrar Ou você pode Tirar Que nem eu vou fazer Aqui Tá? Como você pode Observar É muito fácil Não tem Muito Segredo Né? Em relação a isso Mas É legal ensinar Que tem gente Que não sabe fazer Então aqui Você aperta bem Ajusta bem Dá um nozinho Né? Pra poder Ficar bem Firme E não escapar Tá? E é isso aqui Puxa bem Pra que O que tiver Que soltar Você já solta Agora Soltou uma porta Mas não tem problema A gente tira Tá? Agora o que a gente vai fazer A gente vai Fazer o próximo passo Aqui tem um jeitinho Que a gente costuma Usar muito No macramê Pra fazer A amarração E ficar firme Então o que eu vou fazer Vou fazer uma argola Com a ponta pra cima Ó Tá vendo aqui? Ó Com a ponta pra cima E vou colocar Essa argola Pra baixo Ó E vai ficar assim Tá vendo? A ponta maior Da argola Eu vou Envolver aqui Bem na pontinha Do tassel Colocar Posicionar Certinho Aqui Arruma Seu tassel E você vai dar Várias voltas Aqui na pontinha Deixa eu cortar Aqui ó E firme Tá? Pessoal Bem firme Dá Aqui Algumas voltas Essa argola Aqui ó Você vai Encaixar A ponta da linha Que você tava Enrolando Aqui Puxa pra baixo Tá? E essa ponta Que ficou Da argola Você vai Puxar Pronto O acabamento Aqui ó Ele não Solta De jeito Nenhum Tá? Você não Precisa Dar nó Isso daqui Daí ele fica Ó Perfeitinho E essa ponta Aqui você só Esconde Né? Ele vai servir Como a própria Franja Aqui do Do tassel Você pode Observar Que eu usei A agulha De tapeceiro Mas você pode Vim aqui ó E encaixar Aqui a agulha De crochê Por dentro Se você não tiver Agulha de tapeceiro Pra você poder Puxar a linha Tá bom? Mas eu vou Com a agulha Que eu acho Mais prático De tapeceiro Então você encaixa Aqui ó Entre o tassel Vem no meio Aqui ó Pra você poder Esconder a linha Puxa bem Beleza? E é isso aí ó Puxei Pronto Não vai soltar E você não tem Nenhuma emenda Aqui ó Nenhum nó Aqui no seu tassel E aí a gente vai agora Cortar Essas pontas Né? Da franja Com a tesoura Se tiver alguma pontinha Você vem E acerta Aqui ó Tá vendo? Se for alguma pontinha Alguma coisa Que você não conseguiu pegar Na hora de cortar Você vem aqui ó Corta E Voilá O teu tassel Tá pronto Daí você pode fazer Como eu fiz aqui Né? Colocar É Uma pérola Né? Essa pérola aqui Ela tem dois furos Uma Né? Na Nela Né? Pra poder que Você poder Pra que você possa Engasguei Pra que você possa Passar a linha Né? Ó Você pode colocar Aquelas bolinhas De madeira Pra ficar mais rústico Você Pode usar É A sua imaginação Né? Como eu fiz aqui Eu tinha esse Artefato aqui Ele parece um botão Mas ele é pra Ele é usado Pra presilha Então Aqui ele tá meio solto Tá vendo? Que ele encaixa aqui Eu vou ter que depois Pegar e colar Pra poder fixar aqui Porque eu quero Que fique bem assim ó Pra um chave Tá bom? Bem bonitinho Na realidade Isso aqui eu vou usar Pra uma almofada Então Já tô aqui Matutando As minhas ideias Usando imaginação E aqui Como eu falei pra vocês Aqui Essa parte Ela tem que ficar comprida Pra você encaixar Onde você quiser Seja na almofada Seja na malmanta E aí você vem Com a agulha de crochê Se você quiser fazer Um acabamento Ó E vem E faz Correntinhas Pra ficar bonitinho Ó Tá vendo aqui ó Na volta Vem ó Vou dar mais uma aqui Só pra vocês Visualizarem melhor Espero que a claridade Esteja boa Tô gravando aqui No quarto Ó lá Tá vendo? E fica um acabamento Muito bonito também Se você não tiver Nenhuma bolinha Pra colocar Se quiser colocar bolinha Fazer correntinha Vai aí Né Do seu gosto Da sua Criatividade E é isso pessoal Como eu disse pra vocês Tem um link Dos materiais aqui Do caso da agulha Da tesoura Da Amazon Do meu link da Amazon Aqui embaixo Se você quiser Me seguir lá no Instagram É Jaquelinejor Youtube Que é um Instagram Próprio aqui Pro Youtube Tá bom? Pra que você fique Ligadinho Sabendo das novidades Me acompanhando Conversando um pouquinho Comigo E se você gostou Desse vídeo Não deixa de dar O seu like E se inscrever no canal Pra receber Os próximos vídeos Um grande beijo Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Tô aqui matando a saudade E Semana que vem Tem vídeo novo Aqui no canal Um grande beijo Pra vocês Tchauzinho